percebendo essa relação, está considerando, seriamente, a possibilidade de descartar o Alexandre. Considerando a possibilidade. O que tem a ver com a forma... É o padrão das revoluções. O processo revolucionário termina com os revolucionários guilhotinados. E eu diria, eu fiquei sabendo, que tem coisa pesada para sair sobre o Alexandre na Folha, com investigação, print, etc. Quem viver, verá. Tomara que saia. Vamos ver se eles vão publicar. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react topzera aqui do nosso canal. Paulo Figueiredo tem notícia. Quem tinha para mostrar para nós? Então vamos assistir juntos mais esse vídeo, porque a mídia em peso está apontando o canhão para uma certa pessoa. Será que o sistema já se cansou dessa pessoa e vai derrubá-lo? Porque eu acredito que só cai quando o próprio sistema quer derrubar. A gente viu o que aconteceu por aí, por aí, né? Acontece que a mídia está batendo muito, começou a bater muito num cidadão aí que o povo brasileiro, como diz aquele desembargador, quer muito que ele saia, né? Marco Aurélio, vocês lembram o que ele falou, né? De ver na internet é justamente a mídia sentando o pau no Alexandre de Moraes. A mídia está sentando o pau no Alexandre de Moraes sem dó. e eu quero ilustrar aqui com alguns exemplos do que eu estou falando. Então, você vê aqui, essa Folha de São Paulo, só para dar alguns, eu vou dar alguns exemplos aqui hoje. É 23 de junho. Censura não é bagunça. Se o STF pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. É uma correção aqui, né? Porque o texto original era se o STF manter a sua cruzada e aí a conjugação de se mantiver, né? A sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. Essa, eu vou comentar aqui um pouco só sobre cada uma delas. Essa é da Lígia Maria, mestre em jornalismo, ai meu Deus, pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Você imagina se essas pessoas estão começando a falar se uma doutora em jornalismo, doutora de... Mestre em jornalismo, doutora em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo. Na Folha de São Paulo está começando a sentar o pau no Alexandre e você está vendo que a coisa está mudando de figura, né? Aqui, ó. Como qualquer outro profissional, um sensor tem a obrigação de seguir os princípios básicos para exercer com eficiência sua nobre função. Nobre função. Eu espero que você tenha sarcasmo aqui. O mínimo que se espera dele é que analise o material a ser mantido longe dos olhos e ouvidos da população. Um sensor que não vê o filme antes de vetá-la é como um cozinheiro que não prova a comida que prepara. Não, não é. Claro que não é. Quem escreve uma estupidez dessa? Temos censores amadores no Brasil. Em 2022, o TSS proibiu a exibição de um documentário a que nenhum dos membros da corte assistiu. Meio de unidade? Telepatia? Nunca saberemos. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou tirar do ágio reportagem da Folha. O motivo alegado foi o que a Justiça havia arquivado o caso em 2015 e a gente tratou isso no programa. Aí ela fala assim, o problema é que o magistrado da corte mais alto esqueceu de avaliar o material que censurou. O problema não é a censura, o problema é que ele esqueceu de avaliar. E ela diz, censura não é bagunça. Se o Supremo pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão em vigor, desde que Moraes determinou que a revista Cruzoé retirasse do ar uma reportagem sobre o seu colega Ministro Tia Stoffel em 2019, precisa dar o exemplo. Seu modo desoperante de suas decisões reflete nas comarcas do país. O que é interessante, é claro que há um problema de dissonância cognitiva aqui no texto, ou então uma ironia fantástica que eu não consegui captar, mas é que ela fala, não, tem uma cruzada contra a liberdade de expressão, ela pode acontecer. Esse é o ponto. Mas está uma bagunça. Então o texto tem dois componentes importantes. O primeiro é o reconhecimento de que há uma cruzada contra a liberdade de expressão em censura. O segundo é que é uma bagunça, é uma crítica implícita, explícita, aliás, ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre de Moraes. Esse é só um exemplo, eu vou partir para outro exemplo aqui. Essa do dia 22, não, essa também do dia 23. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR. Com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe total de contas derrubadas em seus inquéritos. Essa é a reportagem do Matheus Teixeira também pela Folha de São Paulo. E eu, como sempre, peço desculpas aqui. Eu só abro o site de Folha de São Paulo, etc., quando eu preciso ilustrar o que está acontecendo na grande mídia, na velha mídia. Normalmente, eu não exponho vocês, até por uma questão de saúde pública, mas eu estou tendo que expor aqui só para citar a Folha de São Paulo. Está aqui, Matheus Teixeira, as decisões do ministro Moraes que não envolvem pedidos da Polícia Federal ou pareceres da PRGR, além do sigilo e imposto em inquérito, têm impossibilitado o acompanhamento global de quantos perfis foram suspensos por eles e por quais motivos. Está aqui, o ministro recuou da censura da Folha. Em alguns casos, ao longo de cinco anos de investigações comandadas por ele, nem a PGR, nem a PF tiveram acesso ao conteúdo antes da ordem de providência enviado às plataformas, até mesmo em determinações envolvendo quebra de sigilo, como foi o meu caso. Como foi o meu caso. Como demonstrou a Folha numa outra reportagem da Folha, que a gente pode até abrir aqui, porque é uma reportagem mais antiga, da Folha de 18 de abril, ou seja, a Folha já estava começando a criticar o Supremo Tribunal Federal, o ministro também derrubou perfis e conteúdos apenas com base no relatório da assessoria de especial de desinformação. reportagem é extensa, 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 eu não vou ler toda aqui no ar, mas é uma reportagem extensa falando sobre as ilegalidades das ações do STF dentro da Folha de São Paulo. Se você não leu, o Estadão fez um novo editorial do jornal Opinião do Estadão neste domingo, dia 22, intitulado Ânimo Sensório. Espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão, chegando às raias do absurdo. Até os entreveiros conjugais de um deputado tornaram-se risco às instituições. E o Estadão está mencionando aquilo que a gente tratou longamente na semana passada no último Paulo Figueiredo Show. Mas veja, trechos aqui, né? O caso em co-assessores imposta por Moraes em 2019 na reportagem da revista Cruzoé, que eu mencionei aqui, foi no âmbito desses inquéritos essa parte é importante, ele fala aqui, ó. Na ocasião o Moraes também recuou, mas esses inquéritos intermináveis, elásticos e secretos já correm há cinco anos e a sociedade ainda não sabe quem supostamente ameaça as instituições, como são articuladas essas ameaças, nem os seus propósitos, mas eles têm servido de pretexto para toda sorte de intimidação e arbitrariedade. E aí o editorial segue aqui, fala, para piorar a censura não era só descabida, mas o STF não tinha competência para determiná-la. Na raiz de mais essa arbitrariedade está a confusão espúria entre as autoridades e as instituições que representam. Pessoas que supostamente ofendem juízes ou políticos agora são investigadas por abrir esse ataque às instituições ou até por crimes que nem sequer existem, como desinformação e discurso de ódio. Mesmo a censura de conteúdos caluniosos é excepcionalíssima e exige a certeza além de qualquer dúvida razoável. Como diz o Bordão, para quem tem o martelo tudo é prego, para quem se autotribui jurisdição universal de defesa da democracia e da verdade, qualquer coisa que pode virar abre a subversão da ordem ou abre a quebra da normalidade institucional até briga de marido e mulher. Isso é mais um exemplo, vou a mais um essa coluna do Fernando Schuller na Veja As Lições de Voltaire Nosso Rastro de Pequenos e Grandes Abusos já vai longe, essa é dia 22. Repare aqui, eu estou pegando dois dias, 22 e 23, para citar a avalanche de críticas que ficaram, se proliferaram ao Alexandre de Moraes na velha mídia. Esse aqui é muito interessante porque começa com essa conversa do Fernando Schuller com uma amiga jornalista sobre o caso do Felipe Martins e obviamente que isso é extremamente curioso porque muita gente entendeu que isso era uma forma de confirmar os prints que não se sabe se são verídicos da Juliana Dalpiva onde ela falava justamente sobre esse assunto porque ele diz aqui comentei com uma amiga jornalista que escreveu sobre o caso do Felipe Martins ela foi rápida não faz isso disse ela com jeito querido e aí o texto ela chama é cada um mandando um querido é um queridismo enorme de um para os outros por que? perguntei já na TV na resposta por que esse treco de prisões de censura prisões e censura abre aspas da direita não tem jeito é como aquela traição sobre a qual o casal não fala tem muita coisa errada mas é melhor empurrar por debaixo do tapete o que de fato se a jornalista falou isso é uma coisa horrorosa porque é um péssimo conselho inclusive do ponto de vista conjugal né e tem alguém perguntando no chat se a Veja ainda existe existe pior é que existe ele fala assim achei criativo é isso mesmo mas resolvi escrever talvez eu seja meio implicante há muita semelhança entre isso e o suposto diálogo que não sabemos se é verídico que vazou sobre o qual eu não comentei sobre o que eu posso comentar é sobre não só essa é uma crítica na velha mídia ao Alexandre mas ela é também uma exposição na velha mídia de uma cultura que é a mesma cultura da qual tratam os diálogos vazados onde os jornalistas sabem que existe algo de errado acontecendo eles simplesmente jogam pra debaixo do tapete porque sabem que é importante censurar a direita e eu digo a vocês há muito tempo que este é o entendimento vigente da esquerda eu não encontro mas ninguém dentro da esquerda que justifique com base no império das leis o que o Alexandre de Moraes vem fazendo não só com Felipe Martins mas contra todos nós o que eles dizem é isso é necessário pra combater um mal maior que é a ameaça à democracia do bolsonarismo e é nessa linha de defesa que eu não vou passar aqui porque já foi inclusive passado no show da manhã que o vídeo a entrevista que o ministro Barroso que adora dar entrevista adora falar sempre como diz o Marco Antônio não pode ver o microfone que ele já quer cair de boca ele está falando a respeito disso quando ele diz nós passamos por uma prova de fogo contra a democracia foi uma coisa muito difícil que nós passamos mas repara a fala dele está no pretérito não estamos mais passando nós passamos no pretérito a coluna do Fernando Schuller ela é um primor absolutamente incrível ela fala sobre o Voltaire e eu preferia sobre como o Voltaire defendia o Império das Leis até para os adversários e eu recomendo a leitura mas aqui ó ela chama que o nosso rastro de pequenos abusos já vai longe Voltaire talvez tenha sido grande mestre as suas histórias sempre me castivaram uma delas é Jean Calaz o comerciante de Toulouse queimado na fogueira em 1762 acusado de matar o filho por motivos de religião Voltaire agarrou aquele caso com as unhas escreveu apelou a Paris aos tribunais e ao rei e virou o jogo há discussões a respeito dos motivos do Voltaire mas tudo bem a outra história ainda mais reveladora sua defesa do jovem Jean-François de Labarre acusado de profanar um crucifixo e debociar da religião Labarre era um tipo de iconoclasta que se recusou a retirar o chapéu numa procissão e isso era coisa pesada na época possivelmente foi bem mais do que pintar uma estátua com batom lá em Brasília ele está falando de uma das presas de Brasília Labarre terminou na fogueira como Calas foi o último francês queimado por blasfêmia a coluna é muito boa é muito boa ele diz assim o que temos no país o que temos é um país que vai se acostumando empurrando certas histórias para baixo de um imenso tapete até quando não faço a menor ideia e eu recomendo a leitura inteira da coluna eu compartilhei no meu ex o que é interessante de todas essas coisas num universo de dois dias dois dias é que isso era impensável há poucos meses é quase que um linchamento das decisões do Alexandre em poucos dias e se você pensasse isso era completamente ausente da mídia do ano passado quando o grosso disso estava acontecendo o que nos traz certamente a pergunta o que mudou por que que isso está acontecendo agora será que o Fernando por que o Fernando Schuller resolveu fazer essa coluna agora será que as pessoas finalmente acordaram por que a Folha está falando disso agora não teve nenhuma mudança isso sequer é uma notícia o fato de que os bloqueios que aconteceram a maioria desses bloqueios e a reportagem da Folha diz isso aconteceram em 2022 ou 2023 os advogados já vinham reclamando que não tinham acesso aos autos será que todo mundo acordou será que bateu uma consciência será que é um é um é um é um é um grande awakening né da da do jornalismo brasileiro eu aposto que não então no que que eu aposto eu aposto que o Alexandre se tornou inútil e pesado demais para o sistema eu digo inútil porque se você parar para pensar a função primordial já foi atingida qual era a função primordial tirar o Bolsonaro da presidência qual era a função secundária criar um chilling effect que que é o chilling effect né chilling vem de 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 congelamento de frio de congelamento das pessoas pararem ficarem estáticas com medo um chilling effect significa é um efeito de medo que você gera nos demais quando se faz alguma coisa com um né e ele serve como exemplo para os demais ficarem todos quietos sabe a quantidade de empresários que tem medo de doar para qualquer causa de direita porque tem medo de ser alvo do Alexandre e eu não estou eximindo aqui esses homens da covardia que um ato desses representa mas ele foi alcançado através do objetivo através das ações por exemplo do Alexandre Moraes prendendo aquelas prendendo não busca e apreensão bloqueio de contas daqueles empresários colocando aqueles empresários com base em print e grupo de whatsapp dos mesmos jornais dos mesmos grupos de mídia se eu não me engano inclusive foi literalmente do mesmo eu acho que a reportagem tinha sido de alguém do UOL do qual faz parte a Folha que serviu como origem não me lembro mais talvez Piauí ou alguém assim vocês me corrijam aí no chat cheirou tinha em efeito as pessoas já tem medo de falar 60 e poucos por cento 62 por cento dos brasileiros tem medo de manifestar suas opiniões na internet o objetivo já foi alcançado o Bolsonaro segundo certamente está lá quieto no canto dele com medo de sequer falar em manifestação o objetivo foi alcançado então a utilidade do Alexandre se torna menor e essas pessoas só fazem conta com relação custo-benefício o benefício caiu e o custo o custo disparou é pressão de Elon Musk que é pressão de congresso é pressão de ameaça de embargo é cada vez mais veículos falando é cada vez mais Brasil se tornando um párea o sistema percebeu que a relação custo-benefício do Alexandre se tornou negativa e eu diria sem medo de errar que o sistema percebendo essa relação está considerando seriamente a possibilidade de descartar o Alexandre considerando a possibilidade o que tem a ver com a forma é o padrão das revoluções o processo revolucionário termina com os revolucionários guilhotinados e eu diria eu fiquei sabendo que tem coisa pesada para sair sobre o Alexandre na folha com investigação print etc etc quem viver verá tomara que saia vamos ver se eles vão publicar mas eu fiquei sabendo tem as minhas fontes também que tem uma investigação profunda meio que bala de prata e tomara que a folha publique mas diante bom pessoal é isso aí é o que a gente espera é o que a gente o povo brasileiro a maioria do povo brasileiro quer e almeja é uma normalidade em nosso país a gente quer ver o país fluindo normalmente e se tirar o poderoso chefão o negócio eu não sei eu não sei se eles arriscariam isso aí nesse momento porque tem muitas coisas aí que pode estar segurando o poderoso chefão e ele sabe disso né ele sabe disso ele sabe que o congresso balança né os cara lá meio que treme pra ele e os caras tremendo pra ele o sistema olha e fala se a gente derrubar ele o congresso não vai ter nenhum medo né de ir pra cima do barbudinho e empichar o barbudinho também não sei se o barbudinho faz parte do plano também ainda né se o barbudinho não fizer parte do plano dos caras aí pode ser que a gente veja é o barbudinho também e o poderoso chefão indo pro barro é tá ficando insustentável né essa situação aí é visível é nítido que tá ficando insustentável quando o congresso americano quando o parlamentar americano pede explicação e dá dez dias para o poderoso chefão se explicar né vamos ver aí o que ele vai dizer durante esses dez dias se ele vai se explicar ou não se ele vai falar alguma coisa ou não quando alguém ele fez isso muitas vezes né o poderoso chefão fez isso quando alguém fala eu vou tô de boa tem umas provas aqui tem um negócio aqui eu vou deixar você pensar pensa aí uns dez vou te dar dez dias para você pensar o que você pode me falar sobre isso aqui ó tô com papelada aqui vou te dar dez dias para você pensar repensar no que você vem feito vem fazendo e vou esperar uma resposta sua espero que seja algo que que me convença é mais ou menos nessa pegada aí né são dez dias para ele se explicar e falar o que está acontecendo no Brasil o que aconteceu caso contrário ele não diga nada acho eu que os caras já vão estar com tudo esquematizado tudo armado mas acredito que uma possível um possível retorno do Trump ajudaria mais ainda né fortaleceria mais ainda essas essas provas porque para o sistema ver o Brasil sendo sancionado sendo que a intenção dos caras é completamente diferente é né gira em torno do e uma sanção nesse momento cairia bastante né eu não sei estou fazendo supositômetros aqui né estou criando coisas aqui na minha cabeça não é uma verdade né estou criando suposições na minha cabeça do que pode acontecer e se for isso aí realmente o poderoso chefão está sendo um peso nas costas do sistema e já já roda ele e roda também o barbudim porque sanção é algo pesado e o Brasil é um mega país é um mega país não é qualquer coisa né vai ficar muito sinistro muito complicado se caso isso aconteça e quando esses caras aí partem pra cima de alguém vamos ver se eles vão continuar porque quando eles partem pra cima de alguém não tem como eles conseguem manipular a a mente né das pessoas conseguem manipular ao ponto das pessoas acreditarem que o que eles estão falando é verdade mas isso aí é verdade né mas o que aconteceu ali nos anos 2020 21 e 22 a gente viu o que que aconteceu né teve até o o Danoninho falando do olhar lá que rolou um clima pô como que as pessoas acreditam no negócio daquele né gente é Procon aplica multa milionária a Globo por propaganda enganosa nossa agora agora tá de brincanagem né agora abre aspas a casa caiu para influências que promoviam o tigre né esse tigre aqui arrebenta com a vida de muita gente viu esse tal tigre aqui meu irmão e o povo não tá nem aí né os influências não tão nem aí os caras mete o louco mesmo tá pingando né o papel tá pingando no bolso deles que se dane os outros né como diz aí urgente STF forma maioria para descriminalizar porte de arma não 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 de arma não de pamonha né é os caras tão muito preocupados aí com os pamonheiros né e arma eles não querem que o cidadão tenha mais pamonha para os gavabundos isso aí pode ter né os pamonheiros vão poder andar com a sua pamonha aí na rua de boa e quando um policial pegar eles vai falar não isso aqui é pro meu uso é e os caras o passaram por cima eles passaram por cima dos legislativos e aí gente como é que fica quando os caras passam por cima do legislativo como é que fica o que vai acontecer porque os caras tão legislando e eles não são poder legislador isso aqui é algo grave é algo muito grave né como se um jogo tivesse acabado mais uma vez eu vou usar aqui né o negócio de um jogo de futebol acabou lá o jogo Palmeiras e Corinthians Palmeiras ganhou aí vem um juiz e fala não 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 esse jogo aí não valeu não quem ganhou foi o Corinthians é mais ou menos isso que está sendo feito por isso é gravíssimo e ninguém tá falando e tá fazendo nada né moradores de Londres estão destruindo câmeras radar e cobram multas ai ai clima quente capitão da seleção brasileira discute com torcedores após estreia ruim seleção brasileira já era né gente os caras dizem que o Neymar sem o Neymar a seleção ia isso e que eu vai lá vai lá sem o Neymar vai lá ele não é caicai pra turminha da esquerda aí ele não é caicai não é isso não é aqui não é nada não joga nada faz alguma coisa aí seleção sem o menino Ney sem o adulto Ney vocês não conseguem né o menino Ney é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar e quem pensa ao contrário tem o direito de pensar né só que quando você pensa com a barriga aí fica complicado mas é difícil alguém já ter mostrado um futebol que o Ney tem bate com as duas pernas não tem nada a ver com política mas não tem mas tem né o menino Ney o Ney ele é meio que não é maioria né mas tem uma parte da população brasileira que não gosta dele por causa da opinião política dele como aconteceu também com o cara do basquete ali massagista do basquete né que o cara não fez o L demonstrou que não fez o L demitiram o cara que o l demitiram o tem